Oi galerinha, beleza? Tudo bom? Eita nóis, eu cheguei, cheguei, boa tarde pra você, boa tarde Facebook, boa tarde você, boa tarde a todos vocês, eita nóis, que coisa boa poder ter você juntinho comigo, pertinho de mim, hein? Eita nesse clima, hoje dia 14 de novembro, muito bom, né? Então vamos que vamos, né meu povo? Vamos se divertir, porque é alegria, alegria sempre no coração de cada um de nós, e vamos começar com a ciranda bacana? Vamos cirandar? Vamos cirandar? Ciranda com a minha dindinha maravilhosa, essa boneca linda daqui de Moreno. Vamos cirandar, Brasil! Quem das esquece? Quem apanha lembra? Essa não é lembra Nem história Necessidade Se você dança A mão que vira criança Na ciranda da dindinha A ciranda do mundo É muita maneira Deixe de besteira E vem a dançar Pegue na mãozinha No seu aluguel É só dois casinhos Para entrar Como cura Na ciranda do mundo O que a chama É steal É muito importante E a música E a música É muita correr Com o ka Caracas É winter E o dom Ą Do hype Se você disser assim Eita, bote, vamos mandar! Vamos anunciar as palavras de maneira bem certinha Presta atenção, binguinho, vamos lá! Quem dá se esquece, quem apanha lembra Essa não é lenda, nem historinha Nessa ciranda, eu danço e você dança Adulto vira criança, na ciranda dá de um dia A cirandinha é muito maneira Sente de besteira e vem a dançar Chegue na mãozinha do seu amigo É só um espaço para entrar Quero me aprender como o seu marido A lua do meu filho, todo em praça É pra brincar com a minha vizinha É pra comer minha sedeflenada Eu dou um doce, dou um doce de vinho Eu dou um doce, se você viver aqui Eu dou um doce, dou um doce de vinho Eu dou um doce, se você disser assim Cabe com o vestes, canto nele e meu bagreste Cante na verde, canto nele e canto nele Cabe com o vestes, canto nele e canto nele É isso aí, galerinha Boa tarde pra você Boa tarde, boa tarde, boa tarde Uma tarde legal e amizuada Cheia de coisas boas e positivas pra você Pra você que tá em casa Nesse clima gostoso Nesse sabadaço maravilhoso Sente comigo, com Nescavo É um fio fácil pra você Olha, quero mandar um alô Uma boa tarde especial Pra Daniele Dani, beijo Dani agora está tomando Canta do maridão Né, Dani Dani, toma a conta direitinho Daniele Daniele, Daniele Essa garota aí, nota mil Que dança e canta Lá na Vila Olímpica Arrebenta, garota E agora tá malhando na academia É chique e poderosa Menina Boa tarde pra você Boa tarde pra você Boa tarde, Facebook Boa tarde, Instagram Boa tarde, Youtube É, depois nós vamos colocar Esse programa lá Lá, com certeza Lá pra você ver Olha o vinho vasso Junto com o Nescavo Ó, tava morrendo de saudade De você, você, você Você E tava morrendo De saudade de você Sufélix Um beijo pra você Uma boa tarde pra você Você tá aqui, ó Passou por aqui, né Mé, chá, chú Chá, chú, chá, chú Félix É isso É isso mesmo, gente É, chú, mé, chá, chú Fênix Ah, isso Olha aqui, nome Fênix Isso, e boa tarde pra você A gente não poderia fazer a nossa live Então pra você Boa tarde pra você E boa tarde, Facebook Aí, ó Avisa o pai e a mãe Que o Nescavo tá no ar aqui, ó Vamos cantar Vamos trazer a minha Ela que está comemorando aniversário É esse É dia 18 A minha amiga É de Anselmo Beijo, 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 beijo Vamos curtir aí de Anselmo Cantando a música, ó Vamos curtir Uma música da gente Bem bonitinha Bem bacana Pra criançada Vamos, criança do Brasil Vamos aí, galera Criança é É o pessoal A criança do Brasil É feliz e legal Criança é É o pessoal A criança do Brasil É feliz e legal Quando se fala Nas crianças do Recife Você lembra da energia Da fulia e carnaval Toda a criança do Recife Na ponta do pé Até você esquece Que criança deixa o lar Criança é É o pessoal A criança do Brasil É feliz e legal Criança é É o pessoal A criança do Brasil É feliz e legal Dança é Eu quero ver Toda a criança É a dança do trabalho Dança é Eu quero ver Toda a criança É a dança do trabalho Criança é É a dança do trabalho A criança do Brasil É feliz e legal Criança é É a dança do trabalho A criança do Brasil É feliz e legal Criança é É a dança do trabalho É a dança do trabalho Criança é Quando se fala Nas crianças do Recife Você lembra da energia Da fulia e carnaval Toda a dança do trabalho Na ponta do pé Até você esquece Que criança tem chulé Criança é É a dança do trabalho A criança do Brasil é feliz e legal É isso aí, galerinha, é um assunto, claro, claro que criança é legal, sempre, 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 novembro aí, chegou aí, novembro pra brilhantar sua vida, pra deixar sua vida de vento em popa. E é isso que eu desejo pra você, uma tarde maravilhosa desse sabadaço, junto comigo, com o Lescavo Vivaço, vamos trazer ela, a louca, mais louca, mais linda do Brasil, a minha amiga Joanita So, eita que saudade, vai Joanita, de verdade. E é isso aí, galerinha, é um relógio líquido, com os amores que lá do infinito, agora tem uma vez, com o olho do chá, seu bem-vóis, bem-vóis. E é isso aí, galerinha, é um relógio líquido, com o olho do chá, seu bem-vóis, bem-vóis. E é isso aí, galerinha, é um relógio líquido, com os joelhinhos, bem-vóis, 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 bem-vó Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa live, então fica ligado ano que vem Vem umas surpresas pra vocês E vocês também tem que assistir Olha galera Dá um recado pra vocês Vocês tem que se inscrever no canal O Morro do Brasil Jereba, isso mesmo Morro do Brasil Jereba, você vai concorrer Sabe o que, se você entrando lá Você vai concorrer a camisa do Morro Do Brasil, se você gosta do Morro Do Brasil, né, com a Sinobay Seus artistas, seus personagens Então não esqueça De mandar suas mensagens Se inscreva no canal Se inscreva também no canal do Palhaço Nescal Clima de Festa com o Palhaço Nescal Muito obrigado, que o ano que vem vem muita surpresa Pra vocês E também o Mundo Musical em Clima de Festa Onde você pode fazer parte Desse mundo, né Um mundo infantil Tá sempre ligadinho Junto com a gente Ó, vamos trazer A nossa amiguinha Maria Safadinha Cantando a música bem bacana Se eu não me engano Era a abertura do programa Da vovó Mafalda Né Dó, re, mi Foi a cantiga que aprendi Dó, re, mi Mamãe lançava pro dormir Ah, essa música é tão bonitinha Vamos curtir essa música agora Vamos lá Dó, re, mi Foi a cantiga que aprendi Dó, re, mi Mamãe cantava pro dormir Dó, re, mi Foi a cantiga que aprendi Dó, re, mi Mamãe cantava pro dormir Dó, re, mi Foi a cantiga que aprendi Dó, re, mi Mamãe cantava pro dormir Dói-me foi a cantiga que aprendi Dói-me, a minha mãe cantava todo o fim Quando eu atirei o pau no gato No ensalto que o gato amigo não gostava de mim Só foi o capitão Foi a maréinha E depois que eu tava, minha mãe foi o que eu me Dói-me foi a cantiga que aprendi Dói-me, a minha mãe cantava todo o fim Dói-me foi a cantiga que aprendi Dói-me, a minha mãe cantava todo o fim Dói-me foi a cantiga que aprendi Dói-me, a minha mãe cantava todo o fim Dói-me foi a cantiga que aprendi Dói-me, a minha mãe cantava todo o fim Muitos caneirinhos eu contei Mamãe cantaram, eu aprendi a menina A lição da minha própria Escolar os grandes noites de deitar E zama pra Deus do céu Saúde, crescimento, humildade Sabe o que é isso? Dorme, boa, antiga que aprendi Dorme, mamãe, eu tava bem Dorme, boa, antiga que aprendi Dorme, mamãe, eu tava bem Dorme, boa, antiga que aprendi Dorme, mamãe, eu tava bem Dorme, boa, antiga que aprendi Dorme, boa, antiga que aprendi Dorme, boa, antiga que aprendi Dorme, mamãe, eu tava bem Dorme, boa, antiga que aprendi É isso aí, além disso, eu quero dizer pra vocês o seguinte É, tá chegando aí em breve, logo, logo, vamos marcar uma entrevista aí com o palhaço Filipe Pinto Diretamente lá de Bauru, aqui ó, no nosso Clima de Festa Musical Ele vai participar junto, dando aquela mega, hiper entrevista, né? Vai ser muito legal, a gente vai saber muitas coisas sobre o palhaço Filipe Pinto vai estar aqui E logo, logo, vamos convidar muitos mais, muitos artistas para participar aqui do nosso Clima de Festa Se você também quiser participar da nossa live, entra em contato com a gente Entra aqui na live ao vivo, entra e participa, junto com o Nescau, ao vivaço, tá bom? Vamos trazer, ó, já que eu falei na vovó Mafalda, vamos curtir a música da vovó Mafalda Levanta o dedo, vamos lá! Opa! 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 Amém. 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 É isso aí. Levanta o dedo aí pra quem faz pipi na cama. Eita nós. Quantas crianças fazem pipi na cama? Mas isso não importa. Isso é coisa da infância, né? A infância, a infância da juventude da criançada. Tem que se divertir muito. Olha aí, criançada. Todos sempre. O Nescau canta a música do Palhaço Legal. A música é todo mundo. Mas o Nescau gravou outro funk. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos curtir umas músicas do Nescau, né? Pra galera poder conhecer. Vamos lá. Vamos trazer o palhaço. O Nescau demorou. Bora lá. Nescau. 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 E muita sabedoria, vamos todos agitar, Criança do meu Brasil. Nescau, 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 demorou, Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou, Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou, Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor. Você tem que conhecer a esquina da alegria, Atravessa São Mateus, a noite a festa está formada, Só na parte de vacilar, com uma turma do Nescau, Que chegou para brigar com as crianças do Brasil. Nescau, 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 demorou, Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou, Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor. Nescau, 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 demorou, Eu sou lá do manguinho, terra de paz e amor. Eita paz e amor nessa festa linda, nesse funk gostoso aí, né? Eita base do meu amigo MC Carlinho, maravilhoso. Eita MC Carlinho, boa tarde pra você e pra toda a sua família, né? Ele que fez a música do palhaço legal, muito mega, hiper legal. A galera da Atravessa São Mateus, aqui do Rio Doce, Olinda, estou falando de Olinda, Brasil, gente. Estou falando de Olinda, o palhaço Nescau mora em Olinda, tá bom? Olinda, sei que muitas pessoas estavam me perguntando, Nescau, você mora onde, hein? Eu moro em Olinda, tá? Na capital aí, ó, aqui nessa parte aí, no Frevo. Só que eu não moro no centro da agonia do Frevo Pernambucano, no Carnaval, não. Moro já no último bairro do Norte de Olinda, tá bom? Então, ó, mais aqui, ó. Quem não gosta do Frevo Pernambucano, ó? Ah, você gosta? Você vem aqui brincar o Carnaval? Vem brincar o Carnaval? Vem brincar o Carnaval? É isso aí, né? Os batuqueiros, né? Ah, os maracatuis, né? Os afroxéis, é todo mundo que trabalha no Carnaval de Olinda, ó. Parabéns, né? Uma boa tarde pra vocês, né? Vocês aí que estão aí na luta, nos deveres, né? Será que esse ano tem Carnaval? Será que o ano que vem vai ter Carnaval? Não sei, acho que não, ó. Com essa pandemia, hein? Acho que não tem Carnaval, não, ó. Então, acho que vai ficar esse ano, não tem Carnaval. Será que tem ano novo? Final de ano? Será? Sei, né? Vamos ver. Enquanto isso, nesse caso também, ó, foi, ó, fez uma homenagem aí pra Xuxinha, Mãe Negu, a Rainha dos Maixinhos, ó. Vamos curtir agora, ó. Vamos curtir isso aqui, ó. Bem legal. Vamos ir. E todos os danos, pega e estica e puxa. Vamos lá. Não conheça, não conheça, não, galera, não conheça. É isso aqui. Olá! Eu quero ver vocês dançarem, hein? E o que? E todos os danos, pega e estica e puxa. E viva a festa do Nescau. E todos os danos, pega e estica e puxa. E viva a festa do Nescau. Lá o cãozinho, uau, uau, não briga com gatinho. Miau. Lá o cãozinho, uau, uau, não briga com gatinho. Miau. Lá o cãozinho, uau, não briga com gatinho. E viva a festa do Nescau. Lá o cãozinho, uau, não briga com gatinho. E todos os danos, pega e estica e puxa. E viva a festa do Nescau. E todos os danos, pega e estica e puxa. E viva a festa do Nescau. E todos os danos, pega e estica e puxa. E viva a festa do Nescau. E todos os danos, pega e estica e puxa. E viva a festa do Nescau. E viva a festa do Nescau. Com os patinhos, eu chegando numa nave espacial. Tem até um escoteiro, vistos do General. E viva a festa do Nescau. E viva a festa do Nescau. E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal Lá o cãozinho, uau uau Não briga com o gatinho, miau Lá o cãozinho, uau uau Não briga com o gatinho, miau O Degui conta de um até três As brincadeiras começam de uma vez E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal Tem pinguim tomando salda O papagaio fala com o café de calma E o ruido fica calado pra ver qual é Enquanto a plaga pega o pé E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal E os baixinhos vão chegando, não há nada espacial Tem até um escoteiro vestido de general O Imei dançando rock gravado por Tô Jovem Enquanto a cirra namorava o esqueleto no jardim E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal E todos os gatos pegam, estricam e puxam E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal E todos os gatos pegam, estricam e puxam E viva a festa do Nescal Eita nóis, e aí também ó Depois da Xuxa também, o Palhaço Nescal Também fez uma homenagem aí ao Trim da Alegria Que é essa música linda Que eu gosto muito Vamos lá? Ó, essas músicas foram gravadas pros nossos shows Pros nossos shows do Palhaço Nescal Pra gente arrebentar a boca do balão pra vocês, hein? A gente, ó, leva muita alegria Muito astral, muito alto astral pra vocês E a gente canta essas músicas A gente canta nos shows, né? Em breve, quem sabe A gente faz aí o nosso CD Com músicas inéditas Músicas assim, ó Pernambucanas, né? Ritmos pernambucanos Então, ó, vocês aí Que tem composição bacana, legal Pode passar pro Nescal E o Nescal agradece, tá? A gente fazer, quem sabe, ano que vem A gente faz um CD Pra o nosso público infantil Uma criançada Vamos ver, né? O pessoal das Júlia Produções aí Vai cuidar aí Pra gente gravar um CD Bonito pra você Pra gente, ó Arrebentar pra vocês, né? Músicas novas, né? Pra vocês Né? E é bom Vamos curtir o trem da alegria Nescal canta, ó É essa É bem, Brasil O mundo Novo, 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 novo Novo, novo, novo As … Novo E каким As… Do Class Cedigno Do Five The abilización Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, eu quero ver. Todo mundo rebolar Eio, 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 eia Eu quero ver todo mundo rebolar Eio, 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 eio Eio, eio, eia Vem todo mundo, vem comigo rebolar Eio, 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 eia Vem todo mundo, vem comigo rebolar Eio, 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 eia Vem todo mundo, vem comigo rebolar Eio, 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 eia Vem todo mundo, vem comigo rebolar É pulando pra frente, é pulando pra trás Salto onde eu quero, sacudir, eu quero é mais Salto onde palma, salto onde pé Associação, salte também, iê, iê Eô, 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 eá Vem todo mundo, vem comigo rebolar Eô, 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 eá Vem todo mundo, vem comigo rebolar Eô, 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 eá Vem todo mundo, vem comigo rebolar Eô, 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 eá Vem todo mundo, vem comigo rebolar Balançando a cabeça, balançando a bundinha E tendo as mãos, vamos somar uma rodinha Balançando a cabeça, balançando a bundinha E tendo as mãos, vamos somar uma rodinha Eô, 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 eá É isso aí, todo mundo rebolando, rebolando, rebolando até o chão Olha isso aí, a Mariane cantando aí E a gente também cantou a música do Sim, né? A gente sempre cantou Sim, sim pro sol, sim pra terra, sim pro mar Sim pra quem quer cantar Eita, nossa, Nescau, canta nossa Um beijo, Mariane Beijo pra você, fica com Deus Ah, um beijar sumido, tamo aí, tamo junto, hein? Misturado, esperando as novidades da Mariane pra você, criançado Você que é fã da Mariane Entra no Facebook da Mariane também Entra nos fã clubes da Mariane no Facebook Entra no nosso mundo infantil É, lá, fica ali por dentro dos assuntos Dos artistas, dos famosos Eita, nós Acho que eu vou convidar uma pessoa pra falar comigo aqui, ó Agora, agora comigo, agora Será que ele vai poder falar comigo, hein? Olha, ele é meio... Agora, gente, eu tô com a vista hoje Aqui o Nescau está boa Com a vista boa Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se vai Deixa eu ver se é ele É ele mesmo Deixa eu ver se ele... Será que ele fala comigo, hein? Será que ele tá... Tá conectando? Eu gosto muito de você Nescau, você tá como... Ai, ai, ai Dani, Dani, um beijo Obrigado pelo carinho, Dani Dani, Dani Essa garota Essa é o Jordão Quero saber das fofocas Aí o Jordão não quer entrar pra contar as fofocas Mas, rapaz Jordão Cadê você, Jordão? E aí, Dani? Cadê aquele bolinho gostoso? Já preparou aquele lanchinho gostosinho Maravilhoso aí Olha, olha essa garota, viu? Pensa uma garota que adora Dar todos os adjetivos pro palhaço de escarro Ela chama todos os adjetivos É cada adjetivo Gente do céu Coim, 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 coim Eu acho que o Jordão não tá podendo falar, não, ó Jordão, você não tá podendo falar? Diga aí Escreve, rapaz Fala, Nescau Não posso Tô ocupado, né? De repente você não pode Eita, nós Quanta coisa boa, né? Aí, curti Ai, deixa eu ver se tem outra música aqui Que eu vou botar Já que o Jordão tá aí se organizando Se vai entrar, se não entra Ih, não vai Não vai poder entrar Deixa eu ver uma coisa aqui Não é essa Essa aqui Eita, nós Pra vocês que são apaixonados Parece que são apaixonados Coração, senhor Leve meu coração leve A Mariana cantar, né? Vamos botar a Mariana pra cantar Pra cantar agora pra gente Cantar a música Ah, a música Labirinto Não chove aqui No meu coração Vive Certeza Ei Deixa eu ver quem tô aqui Ah Gabriel, meu querido É, meu amigão Maravilhoso Gabriel, gente boa Dá a melhor qualidade, viu? Gabriel, ó Boa tarde, meu amigo Obrigado por você Acordou agora Foi meu amigo Gabriel trabalhou a noite todinha Coitadinho Eita, meu amigo Eu só não vou chamar você Acho que você não vai poder atender Que você tá com cara de sono Né, meu amigo Gabriel? Gabriel, ó Tem muita coisa pra contar pra gente Tem muita coisa, né, Gabriel? Esse aí é o garoto Papo firme também Adoro Gabriel, quer falar comigo? Bota aí, bota aí Sim ou não? Jordão Quando puder falar Você fala Acordei agora, amigo Ah, tá bom Tá bom Vou respeitar Vou respeitar Vamos embora Vamos embora Vamos embora, meu povo Vamos lá Vamos lá Tá chovendo aí? Olha só Diz Meu coração Diz Certeza Sem direção Quero encontrar Uma luz que me faça Acordar Amém. 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 Eita, pra chover aí, mais uns chumbas de bênção de coisas boas e coisas positivas, sempre na sua vida, pra deixar você de bem com a vida. Essa música deixa você mais leve, mais solto, né? É uma música gostosa, né? Você que tá aí apaixonado, né? Você aí tá aí, né? O amor aí, ó. Olha que música linda, né? Mariane, arrebenta! Coração, um beijo pra Mariane. Então, todo mundo aí seguindo a Mariane aí no Facebook agora. Mariane tá no Facebook, hein, galera? Quem não sabe, Mariane tá no Facebook e no Instagram. Seja amiga da Mariane lá no Instagram. Vamos lá. Vamos aumentar esse número de fãs da Mariane aí, ó. Se você que é fã da Mariane, fica ligado aí na Mariane, porque a Mariane é gente boa, da melhor qualidade. E ela gosta muito do Nascar, né? E eu fico muito feliz, né, gente? Se quiser ver, ó, ela falando do Nascar, vai lá no meu Facebook. Vai lá no YouTube. Tem lá Mariane falando do Nascar. Ai, adoro, papai! Oi, papai! Adoro, meu irmão! Jordão! Tá pronto, Jordão? Posso chamar você, Jordão? Jordão quer falar comigo, né? Gabriel não posso chamar, né? Porque você acordou agora, né? Tá se ajeitando. Mas se ele também quiser falar, a gente também chama também, tá? Nem problema. Ó, vou te chamar, tá, Jordão? Eu vim aqui, Jordão. Vamos lá. Vamos ver se Jordão agora fala, né? Ai... Eu quero contar... Gente, eu tenho que te contar... Não. Tem que ser ouvido. Tem que ser com ele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jordão, atende, Jordão. Atende, homem. Gabriel, você não acredita que aconteceu. Depois eu te contar. Se ele não atender... Deixa eu ver. Vai, Jordão. Atende ou não atende, Jordão? Acorda, homem. Você também quiser participar aí do nosso clima de festa, você também pode ir falar com você. Eu vivo, meu irmão. Será que a internet no Jordão tá caindo, hein? Gente do céu. Só tá conectando em nada? Ai, Jordão. Jordão. Cadê você? Jordão. Ih, caiu. Caiu, caiu. Rapaz, Jordão. Meu amigo Jordão. Precisando contar aquele negócio, rapaz. E tu não entra na live, rapaz. Meu irmão, meu irmão. Esse meu irmão é uma onda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. É isso aí, galerinha. Você que tá em casa nesse clima gostoso. Gabriel, será que você fala comigo? Será? Rapidinho. Deixa eu ver se Gabriel fala comigo, hein? Será que ele fala, hein? Deixa eu ver. Vou tentar chamar ele. Deixa eu ver. Se ele não puder atender, ele não atende. Deixa eu ver. Deixa eu ver se Gabriel atende. nem que ele diga um alô. Olha, tá todo mundo hoje não tá querendo falar comigo, ó. Deixa eu ver se o Gabriel fala alguma coisa. Ih, rapaz. E, Nescau, hoje você tá quim, 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 quim. Quim, 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 quim. É isso aí. Você também pode acessar aí o nosso Clima de Festa, né? Também lá no YouTube, no Instagram. Obrigado pra todo mundo que tá entrando no meu Instagram 1, no meu Instagram 2. Olha, no Instagram 1 e no Instagram 2 tem foto do Palhaço de Escalo junto com a cantora Edi Ansel. Né? Do tempo, né? Que ela tinha um programa de rádio onde a gente ia lá, fazia lá. Tava junto com a Edi, né? Fã que é fã, tem que mostrar o que faz, né? E eu sou fã zoca. Gosto muito dessa garota. Está no aniversário dia 18, então. Beleza, beleza. Tá certo. Opa, não, eles não vinheram. Tudo bem. Vamos de passinho, galerinha. Vamos de passinho. Vamos, galerinha, de passinho. Ó, vamos dançar passinho. Vamos dançar o passinho do Rei Leão. Vamos lá? Quero ver todo mundo dançando passinho agora, tá? Aquele modelinho. É um barãozinho, tá? É um barãozinho, tá? É um barãozinho, tá? Quem tem freia é bicicleta, quem tem limite é ladrão, se é moto a gente lança, Pra ser hit de milhão Quero ver o gelada de ela Não faço por real Quero ver o gelada de ela Não faço por real Eu não sei ter confio O meu nome através É lindo dizer O seu filho de salão Assim faz em câncer Você quer mais E não tem nada E não tem nada É lindo dizer O seu filho de salão O que é isso? 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 Dindinha vai estar aqui ao vivo, falando com a gente. Vai ser uma emoção muito grande. Boneca Dindinha, te amo. Começa logo suas lives, hein? Que eu quero participar das lives, quero participar da live da boneca Dindinha. Vamos curtir agora os picaretas. Bora lá? Os picaretas! Salta! Chega! Esse é os picaretas lançando um novo passinho. Vem dançando com a gente no ritmo que cumprinho. Só o básico, só o básico. Deixa o teu like, só o básico, só o básico. Deixa o teu like. Nós somos os picaretas, não quero saber de ferro. Vem se tu acompanha a gente no passinho também de ferro. Só o básico, só o básico. Deixa o teu like, só o básico, só o básico. Deixa o teu like. Os picaretas estão chegando e não tem para ninguém. Nós somos dançando agora no passinho super lindo. Só o básico, só o básico. Deixa o teu like. Só o básico, só o básico. Pra completar os picaretas, esse tu não se acanha. Mãe pra frente e uma pra trás, no passinho não me arranha. Só o básico, só o básico. Deixa o teu like. Básico, 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 básico. Básico, básico, básico. Básico, básico, básico. Básico! aligned, pié! Deixa o teu like! Uhul! Esse é os picaretas, lançando um novo passinho. Vem dançando com a gente no retiro de campeão. Só o básico, só o básico. Deixa o teu like. Só o básico, só o básico. Deixa o teu like. Nós somos os picaretas, não quero saber de ferro. Vem se tu acompanha a gente, no passinho também. Só um basco, só um basco, deixa o teu like Só um basco, só um basco, deixa o teu like As picaretas tão chegando e não quer falar ninguém Nós não nos dançando agora, não fazia o superfírito Só um basco, só um basco, deixa o teu like Só um basco, só um basco, deixa o teu like Pra completar os picaretas, esse cu não se arranha A gente não tá atrás, não passando homem arranha Só um basco, só um basco, deixa o teu like Só um basco, só um basco, deixa o teu like Básico, 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 Básico Vem agora se vai, Jordão Vem aí se chega, se chega, se chega Então é você que tá chegando Boa tarde pra você Vamos lá, deixa eu ver se vai Vê aí se chegou com a notícia Oi, Nescau Boa tarde, meu amigo Meu amigo Que bom Que bom poder falar com você, né menino Não tava conseguindo entrar aqui na live Não tava conseguindo Não tava conseguindo falar comigo Não tava, era Por quê? O que será que tá acontecendo, hein? Eu não sei, aí agora deu certo, né? É Eu acho que é Essas conexões, Jordão Essas conexões Elas deixam a gente meia louca Jordão, ontem Você ontem quis me pegar Ontem, né? Você ontem me aprontou uma Gente, galera do Brasil Esse garoto me aprontou uma No privado Ele achou que o Nescau Não sabia das coisas Foi, Jordão? Conta aí pro povo Conta aí Pois é, Nescau Você é uma figura maravilhosa Você sabe todas as músicas infantis Eu fiquei assim Caraca, legal demais Eu fiquei assim até então Poxa, o Nescau aí é pera na música, né? Sabe todas as músicas infantis Que eu coloquei aqui O Nescau Soube até do nome das músicas É Tem muita música que eu Sei a música Ou sei a cantar Outros eu sei O cantor que canta Mas é sempre bom Mas você ontem Você ontem Fez a discoteca No escuro Com a interna Galera Ele colocava as músicas E perguntava Nescau Conhece essa música do dia Tal música? Ele Meu Deus Ele sabe tudo Nós tivemos até umas horas da noite ontem Não foi? Na live lá? Foi Isso Gente Olha Esses privados Sai cada coisa Jodão E aí Jodão E agora Vamos Vamos fazer Vamos falar um pouquinho Da vida dos outros Porque os outros falam da nossa Porque a gente tem que falar Da vida dos outros também Vai dar Nescau O foqueiro Da live da tarde Ai Ai Jesus Ô Jodão E aí Você acha Você concorda Ou não concorda Com a declaração Da apresentadora Mara Maravilha Em dizer Que vai tirar Do seu próprio bolso Para Arcar Com as consequências Desta gravadora Que deu calote No povo brasileiro A espinha Cuencoi Cuencoi Tá Eu digo Cuencoi Porque Até o Nescau Foi lesado Não é Então Eu acho um absurdo uma coisa dessa. O que é que você acha, Jordão? O que é que, na sua colocação como comprador, não vou dizer nem como um fã, o que é que você acha dessa declaração que ela declarou agora a nível nacional para todo mundo pela primeira vez? Pois é, Nescau. Eu assisti a live dela com o Gabriel. O Gabriel, eu vi lá, e ela falou que vai arcar sim com compromisso, porque nós fomos lesados, nós como fãs. Ela falou assim que o meu público não merece o que está acontecendo sobre o que a Espiria vem fazendo com os fãs da Mara Maravilha. Então, estamos aqui. Eu estou ciente que agora sim, ela vai conseguir sim. Ela já está com os advogados, tudo bem direitinho. E aí, eu creio que até o final desse ano, no mais tardar janeiro, ela já resolve essa situação, como ela falou, né? Que se for o caso, ela disse que ela vai conseguir, nem que seja ela tirar do próprio bolso, né? Para fazer o pedido que foram feitos, né? Bem direitinho, e vai tentar contornar toda essa situação, né? Mas, Jordão, mas na sua opinião, você como comprador, você acha que ela tem culpa ou não tem culpa? Olha, Mascar, eu te digo aqui, bem aqui, vou ser bem claro contigo, bem franco contigo, né? A Mara, até então, eu vejo que ela não tem culpa de nada nessa questão, né? No que ela colocou, quando ela assinou um contrato com a gravadora Spin Music, né? Foi justamente quem era para ter essa obrigação era a Spin Music, e não ela. Mas, como ela falou, que ela vem dando essa dor de cabeça, vem e diz que está danado esse negócio, está muito ruim, assim, ela disse que vai resolver essa questão mais tardar, logo, logo, todo mundo vai tapar tudo bem direitinho, tudo vai estar resolvido, e se Deus quiser, ela falou que até então, até o final desse ano, vai estar tudo resolvido. Eu tenho certeza que sim, ela vai resolver, sim. Realmente, é uma calamidade, né? Chata, se tornou uma coisa chata, para todos os telespectadores, e a todas as pessoas que compraram, porque, como tem fãs que não têm contato com a galera do Zap Zap, não é? Então, tem muita gente que foi lesada, que estão aí pelo Brasil, afora, que não sabem nem o que fazer, não é? Porque eu acho que foi uma coisa chata, que bom, parabéns pela atitude. eu não, eu creio que ela não tenha culpa, porque ela também foi lesada, porque ela foi enganada, até um certo ponto. Demonstraria um produto, ela fez uma propaganda de um produto, mas os restantes dos outros produtos, foi aquela negação, não é? E tem muita gente, como o seu caso, e outros casos aí, que foi depositado, diretamente na conta, eu acho que não deveria existir essa história de depositar na conta de gravadora, deveria ter um mercado pago da vida, o cartão de crédito da vida, né? Porque, para poder resolver esse tipo de questão, tá entendendo? E ainda, e depois a gente descobrir, né? Que pessoas ainda estão caindo no golpe de dizer que ainda está vendendo por debaixo dos panos, isso é um absurdo, isso é um absurdo, absurdo geral, porque, até então, tem quantas e quantas outras pessoas que estão sendo lesadas, né? Com esse infuso e todo o que está acontecendo, e ainda tem gente vendendo produtos que não é para vender, porque, se não entregou nem com quem comprou, oficialmente, imagina essa turma que comprou ilegalmente, não é? Verdade. eu creio que isso é muito, é uma grande sacanagem, né? Que fez com a nossa cantora e apresentadora, Mara Maravilha, né? Mas, é aquela questão, né? Vamos todos fazer uma corrente, né? Positivo, que vai dar, no final, vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo para todo mundo. Olha, eu acho que no final dessa, de tudo isso, vai vir uma coisa melhor do que todos eles estavam esperando. Entendeu? Eu acho que deve vir até surpresas e surpresas para todo mundo, né? E para deixar todo mundo, o pessoal feliz, né? O transtorno foi grande, né? Eu, eu estou falando isso na minha live porque eu tenho esse direito porque eu fui lesado, você foi lesado, com certeza, quantas e quantas pessoas foram lesadas, né? Então, a gente tem esse dever de dar nosso depoimento ao vivo para todo o Brasil, né? Que essa live vai passar e muita gente vai ver, fã vai ver, não é? Então, eu acho que a gente tem que ser solidário com cada um, independente de que seja não ser Mara, como outros apresentadores, Mariana, e outros, quantas e quantos artistas foram lesados desta gravadora que é uma vergonha, e lastimada. Verdade, verdade, é verdade, né? É muito triste nessa situação, né? Mas, ressaltando aqui uma coisa só que eu acho que eu não respondi a essa pergunta, a Mara, ela também foi tanto lesada quanto a gente também. Todos nós somos lesados, todo mundo, todo mundo. Essa gravadora, sinceramente, só, só Deus mesmo, só Deus para resolver essa questão. era um projeto bonito, tudo para ser um sucesso absoluto, e por negligência do dono desta gravadora que brincou com o sentimento sentimental das pessoas, porque usou isso e fez essa sacanagem que só Jesus na causa. Mas a vida continua e vamos ver o final dessa história e com certeza vai ser um final feliz para todo mundo. Essa galera esperta. Verdade. E, Nescau, agora, mudando aqui de assunto. Vamos dar assunto. Vamos dar assunto. E aí, no Nordeste, agora, nesse exato momento, no Nordeste, está quente ou está frio? Está morno? Está gelado? Está calor. Aqui nós estamos com, agora, 36 graus Celsius. É, eu não sei te dizer aqui direito aqui que eu não estou aqui com, mas, deve estar, não sei te dizer. agora, assim, não está aquele calor, mas, tem hora que tem uma chuvinha, sabe? Aí, daqui a pouco, aí vem um calorzão e fica nessa. Sabe? Tem hora que está, assim, aquele solzão, daqui a pouco vem aquela chuvinha, aí, mas o calor não passa, não. Não passa, não, menino. É verdade, é assim mesmo. Mas, Jordão, Jordão, olha, gente, Jordão sabe fazer tapioca, umas tapiocas diferentes e gostosas, mais gostosas, que disse que quando vim a Pernambuco vai fazer para mim, né, Jordão? Vou sim. Eu estou esperando, Vou sim. Ei, Nescau, você vai fazer uma tapioca, você vai fazer aquela tapioca de carne de sol, você já experimentou? Ai, Jesus! Ai, Pai, para que está feio, meu Deus, Jesus! Brasil! Brasil, aí, você quer me acabar comigo, homem? Eu chegando aí, eu vou te experimentar e levando também aqui do norte, aqui também, aquele, aquela fruta, o cupuaçu, fazer aquilo suco, bem geladinho, ó, hum! Ai, ai, papai, adoro, vou adorar. Ai, gente, olha, muitas coisas, Eita, Jordão! Ô, Jordão, me fala uma coisa para mim, do mundo infantil, pode ser assim, você sente falta daquelas músicas infantis na rádio? Você sente falta? Ih, Nescau, com certeza, sinto. Hoje eu sinto, sim, verdade. a gente bota uma rádio, por exemplo, assim, domingo pela manhã, né? Eu lembro que, aos, uns, uns, seis anos atrás, aqui em Boa Vista, aqui, na minha cidade, tinha um grupo, um programa, um programa infantil, na rádio, começava das sete horas da manhã e até oito e meia da manhã. Olha, show de bola! Cada música maravilhosa infantil, era da Mara, da Xuxas, da Angélica, da Simoni, do Balão Mágica, era uma maravilha aquele programa. Depois, ó, acabou. Eu sinto muita falta, sinto, é muito bom ter isso, né? Faz criança, é muito bom. Ó, quando você entra na live, eu fico, poxa, eu fico já aguardando aqui do outro lado, com aquela alegria imensa, nossa, cadê Nescau? Até que tu entrou, eu entrei, ai, que maravilha. Então, isso faz alegria, entendeu? E isso é muito bom pra gente. E assim as crianças também esperavam, com certeza, antigamente, aquela, aquela programação, todo domingo, né? Pela manhã, começar aquele programa infantil, como todos os domingos tinham, né? E agora não tem mais, acabou, a gente sente falta, e como hoje eu sinto falta, é muito bom ter um programa desse na rádio, entendeu? Pra as crianças. Eu, eu, o que você tá falando aí agora, é, algumas pessoas já falaram isso pra mim, que sentia, sentir falta, né? Quando a gente fazia o programa, né? Na rádio, o pessoal ficava esperando o domingo pra poder estar comigo ao vivo, pra poder escutar música. Tinha pessoas que nunca ligou pro meu programa, nunca ligou. Nunca vinha pra dizer assim, Oi, Nescau! Mas tava lá, escutando o programa, sabe? Quando o programa acabou, aí você recebe os frutos. As pessoas, quando passam, Ah, você é o Nescau, você é que fazia um programa infantil na rádio? Aí eu, é, olha, eu gostava do seu programa, aí eu gostava das musiquinhas, aí eu gostava da historinha, aí eu gostava daquilo, gostava daquilo. Eu acho, eu acho, eu acho, Fábulo, adoro isso. Amo, amo. Muito bom, verdade. Amo, amo, é muito bom. É bom saber que a gente nunca tá só, né? É verdade, é verdade, é verdade. E pra eu não ficar só, aí terminei fazendo essa brincadeira aqui, com essas lives, é, com vocês, assim, e o ano que vem, pedir a Deus que eu consiga uma estrutura melhor, pra poder fazer uma live mais gostosa, mais bonita, boa, coisas bacanas, muito mais coisas pra vocês. Ah, com certeza, você vai conseguir, se Deus quiser. Ei, Nescau, um prazer enorme meu, de estar aqui hoje. Um prazer também falar com você, viu, meu amigo Jorão? Tá? Muito bom, um prazer enorme. Prazer, brigadaço pelo carinho, obrigado por você estar aí, pra entrar ao vivo comigo, muito obrigado, do fundo do coração, e uma boa tarde pra você, e depois a gente se fala, em off. Tchau, Nescau. Tchau, meu amigão. Tchau. Eita, nós, galerinha, esse meu amigo Zordão, ó, de boa vista lá, ó, legal, gente boa, da melhor qualidade, e a gente gosta muito, eu gosto muito dele, gente boa. Eita, galera, eita, nossa, essa live tá quase duas horas já, né? Nossa, tem quase duas horas já? Deixa eu ver se tem duas horas aqui, tá? Deixa eu ver aqui, não tá apresentando pra mim aqui. Uma hora, ai, gente, vamos terminar nossa live, né? Já tá uma hora e meia, vamos ficar ferreando vocês, foi bom essa participação do Jornal, né? Então, você, próxima semana, que quer participar junto com a gente, vocês também participam com a gente, hein, galera? Vamos curtir, vamos aí, vamos aí, ó, vamos curtir música, vamos curtir mais uma musiquinha, vamos trazer, Ah, vamos trazer aniversário antes da semana? Vamos terminar o nosso programa com ela, cantando pra gente? Deixa eu ver se eu acho a música, gente, porque é tanta música. Ah, tá, tá pronto. Então, galerinha, vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado a você, a você que curte o nosso programa pelo YouTube, pelo Instagram, né, a galera do Instagram, né, um beijo pra vocês, tô devendo uma live lá, próxima semana, eu vou fazer uma live no Instagram, porque a galera do Instagram, tá me cobrando, né, gente? Ou melhor, durante a semana eu vou fazer uma live, vou fazer uma live lá do Instagram, vou pegar a galera do Instagram de surpresa, e vou fazer uma live daqui pra sexta-feira, eu vou fazer uma live no Instagram, pro meu público do Instagram. Deve ser o Instagram número um, né, mas eu vou dizer aqui, aqui no Facebook pra vocês, tá? A galera do YouTube, brigadasso por vocês, obrigado a todos os autores, a todas as editoras, que estão deixando e permitindo as nossas musiquinhas, as músicas tocarem lá no YouTube, muito obrigado a vocês, então, obrigado às G Produções pelo carinho, obrigado meu amigo Sino B. Assis pelo carinho, obrigado a Paulo e o Net, né, sem ele a gente não poderia fazer a nossa live, não é? A todos os meus amigos maravilhosos, que eu amo, do fundo do coração, não é? e a galera tem que curtir o Morro do Brasil Jereba, né, lá no YouTube, vocês podem concorrer à camisa do Morro do Brasil, olha, Jordão, se inscreva lá, viu? se inscreva pra ganhar a camisa lá, do Morro do Brasil, né? Um beijo pro meu amigo Palhaço Filipito, que logo, logo vai estar aqui, e ele vai ter uma live de Natal, especial de Natal, muito legal, eu quero mandar um alô pra ele também, mandar um alô pro meu amigo Roma, Omar Show, a minha amiga Melri França, e a toda essa família linda que eu amo, beijo Melri, beijo Daniele, pelo carinho, pelo respeito, a todos vocês que curtiram a nossa live, muito obrigado a vocês, e quero dizer o que a você antes de ir embora, olha só, querido pessoal, papai e mamãe, amanhã é o dia que você pode fazer a revolução, e você pode mudar tudo, o poder está no seu dedinho, é só você ó, clic, 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 você vai lá e faz a modificação da sua vida, de um estado, de um município, então depende de você, então amanhã é o dia, né? Totalmente assim, democrático, onde você vai poder votar, volte nos seus candidatos, volte nos seus prefeitos, não vamos levantar bandeira de nenhum, porque o nosso programa não é para isso, então cada um tem o seu, então volte consciente, isso é o que eu desejo amanhã, no dia da proclamação da República, e vamos nascer o nosso clima de festa, com música para vocês, levando alegria para vocês, vamos levar a música para vocês, com muito amor e carinho no coração, vamos embora Brasil, vamos lá, cadê, cadê a música, deixa eu ver, caramba, já esqueci a música aqui, foi, vamos lá, vamos lá de baú de brinquês, Música, 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 Amém. Amém.